Olá, agora eu vou gravar a lição 36 do segundo shimol, dá uma olhadinha nessa cocheia pontuada aqui, o segredo dela está aqui, ok? E no último sistema também, porque tem esses acordes aqui, ó, que dá uma impressão que a música que chega aqui é rápida, não é que é rápida, temos mais figuras pra preencher o compasso. 3 por 4, vale lembrar que a semínima é a figura que vale um tempo, ou seja, essa é a figura que vale um tempo, essa é a unidade de compasso e a colcheia, deixa eu achar uma sozinha, hum, não vai ter. Essa daqui, ó, uma dessa, ou qualquer outra colcheia, é a unidade de movimento, ok? Então, vamos começar a mão direita. Vocês têm duas opções, fazer o chocolate ou 3E, ok? Essas são as duas opções. Então, vou fazer aqui na altura certa, né? 3E4 E3, E1, E2, E1, E2, E3, E1, E2, E3, E1, E2, E3, E1, E3, E1, E3, E1, E2, E3, E1, E2, E3, E1, E2, E3, E1, E2, E3, E1, 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 E3, E Chocolatê. Aí, aqui nessa me bocheia, eu faço Chocolatê. O último sistema, cuidado, que é Si Ré, Si Ré de novo, Do, Mi, Lá, Fá, Sustenido, Si Sol, Escorregou, Ré sozinho, Si Ré, Do, Mi, Lá, Fá, Escorregou, Ré, Ré, Si, tá vendo? Ré, Si, Escorregou pro Do, Lá, Do, Lá de novo com Si, Escorrega pro Si Sol. Essa é a mão direita. Agora, eu vou fazer pra vocês a mão esquerda. A mão esquerda, o Si, é uma mínima pontuada, então segura. Aí, Do, Mi. Vou descer no Sol aqui embaixo, seguro, faço Ré, Fá. Volto pro Do, Sol, Mi. Si, Fá. Do, Mi. Sol. Do, Mi. Desce. Declaro de Fá. Aí, vem o último sistema. Um, E, Dois, E, Três, E. Repete a mesma coisa. Terceiro compasso igual. Agora, Sol, Ré, Fá, Sustenido. Não pode esquecer. Então, lembrando, o dedinho segura. Tá vendo? Bate o Do, Mi junto. Segura o dedinho. Sol. Sol, Fá, Ré. Olha eu fazendo errada. Do, Sol, Mi. Si, Fá. Quem disse que a professora não erra, né, gente? Então, todo mundo pode errar. Depois, conserta. Ok? Eu não coloquei com o metrônomo. Porque, senão, vocês vão ficar meio assustados. As mãos juntas, eu vou gravar duas vezes ela. A primeira vez, com o metrônomo. E a segunda, sem o metrônomo. Com as mãos juntas. Então, aí continua. Firmada. Descobrigou. Cuidado. Aqui, ó. Junto. Fá e junto. Ré. Ré com Fá. Descobrigou. Ó. Esses são que tem que dar. Vai junto. Então, não pode esquecer. De novo, ó. Juntou. Desencontra. Juntou. Desencontrou. Desencontrou. Não esquece o segredo. Bateu junto, desencontrou. Já tá junto aqui. Ok? Não esqueço, então. É isso aí. Boa história.